Ó, atualização, atualizações aí do Boletim Coronavírus aqui em Santo Antônio da Platina pra você que está nos acompanhando agora, tá ok? Todo dia trazemos pra você, apresentamos o Boletim, tá ok? Pode colocar na tela, inclusive, produção, por gentileza, tá aí pra você, ó. Você aqui de Santo Antônio da Platina, hein? Atenção, os casos estão ali, é... uma linha reta, né? O gráfico, não tem gráfico, né? Mas o gráfico mostra, através dos números aí, uma linha reta aqui, constante de casos ativos, tá? Não abaixa pra menos de 80 os casos ativos em Santo Antônio da Platina e os casos de investigação sempre em 80 a 120, 80 a 120, tá ok? Olha só, o quadro hoje pra Santo Antônio da Platina, pro dia 26 do 1, na verdade, a gente sempre trabalha com o dia anterior, na verdade, justamente porque o Boletim sempre sai no final da noite, então não tem como a gente entrar aqui no ar pra vocês, tá ok? Olha só, temos 89 casos ativos em Santo Antônio da Platina, 84 sendo tratados em casa, 5 hospitalizados, casos em investigação, 119, tá? Casos confirmados desde o início da pandemia, 1096, é gente, hein? É gente. E recuperados, 984, ótimo número inclusive, e óbitos, infelizmente, 23, tá ok? Atualização, boletim informativo coronavírus para Santo Antônio da Platina, pra você que nos acompanha. Tá aí, ó, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, você que é de Santo Antônio da Platina principalmente, é... você não sabe como é que pode manter contato, entrar em contato, pra saber mais informações é... sobre coronavírus. Ah, eu tenho alguma dúvida, Tanilo, eu tô com sintoma, tem alguém da minha família com sintoma, o que que eu faço? É simples. Esses telefones aí que vão aparecer na sua tela, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, é... eu vou pedir pra produção na edição do programa depois, diminuir a imagem, porque cortou as informações ali, tá produção? Por gentileza, tá? Inclusive, abre o celular aí, produção, e pega pra mim o horário correto, que tá escondido ali atrás, tá? Por gentileza, pra mim falar pessoal. 7h621? Então, ó, atenção pra você, ó, tá com dúvidas sobre o coronavírus? Vamos superar essa juntos, entre em contato nos telefones 984-17-1062, 439-84-17-1150, 439-8455-506, das 7h30 da manhã às... 21h, todos os dias, dúvidas sobre o coronavírus em Santo Antônio da Platina, tá ok?